E não foram só os ciclistas que tomaram as ruas de Sorocaba, centenas de atletas participaram da corrida do 7º Batalhão da PM. Uma atividade que faz bem para a saúde deles e para a vida de outras pessoas atendidas por entidades da cidade. Para onde o valor arrecadado no evento vai ser revertido. Vamos ver. Há 10 meses, o Luiz sofreu um acidente de moto e perdeu uma das pernas. Mas isso não o impediu de ter uma vida ainda mais ativa. Estou aqui hoje para participar dessa corrida, conheci o pessoal que joga bola do São Bento, de futebol amputado e peguei essa força lá com exame. Mais de 700 atletas se inscreveram para participar dos 7 quilômetros da 14ª corrida do 7º Batalhão de Caçadores. Os valores arrecadados foram revertidos para ajudar entidades importantes da cidade. Outro objetivo é aproximar a PM cada vez mais do Sorocabano. Ela traz a comunidade para dentro do quartel, aproxima a comunidade da Polícia Militar. É uma filosofia de Polícia Comunitária isso. E ao mesmo tempo, a comunidade acaba nos ajudando quando ela participa dessa corrida, que ela tem o objetivo de ajudar alguma instituição. Esse ano, nós estamos ajudando a AMAS, que é a Associação Amigo dos Autistas de Sorocaba. Vai beneficiar muito nossos atendidos, porque a AMAS é uma associação sem fins lucrativos, então ela necessita sempre de apoio. E hoje atendemos, nós temos duas unidades. No total, nós estamos atendendo 135 autistas, de 2 até 50 anos. Quem atravessa a linha de chegada aqui ganha uma medalha e a satisfação de ajudar o próximo. É muito bom, muito legal. Depois de bater na trave tantas vezes, desta vez não teve para ninguém. O Francisco precisou de apenas 24 minutos para vencer a prova que faltava no currículo. Seis anos seguidos, sendo o segundo dessa corrida aqui, né? Seis anos só faltava essa ganhar. Falei, esse ano não tem jeito, esse ano vai ser minha. É, sempre que eu corri, eu corri sempre atrás. No finalzinho, graças a Deus, superou os adversários e fui campeão. Dessa vez, ninguém me tira. E pela animação do pessoal, dá para perceber a importância do evento. Muito bom, né? Eu venho de São Paulo, sempre vim. O ano passado eu vim aqui, né? E estou sempre aqui em Sorocaba. A gente gosta de correr. Junto ao último e ao agradável, né? Pura alegria, hein? Muito bom ver esse pessoal todo em atividade em Sorocaba. E o tempo ajudou bastante também. Nem fez calor muito forte, também não choveu. Permitiu que a prova fosse realizada com toda alegria aí para esse pessoal. Até a próxima. Obrigado.